Olá rapaziada, Darivaldo Leão chegando com mais um vídeo hoje no canal, mais uma vez ainda sobre carburadores Muitas pessoas galera, estão me perguntando qual é o tipo assim, ligação de mangueiras, enfim Galera, a única coisa que está ligada aqui hoje ainda, neste carburador, não tem muita mangueira Vou estar explicando aqui para vocês rapidão que antigamente precisava de todas as conexões, enfim Aí todo mundo se perdia e tal, e achava que eu também tinha isso na minha cabeça, né Que está faltando mangueira no carro, enfim, no carburador Mas na realidade galera, não precisa não de muita aventura com essas mangueiras não, tá No caso só vai ter essa aqui, que vai lá para o cânister A válvula pulga que vai entrar aqui nessa parte do carburador E aqui seria a válvula do segundo estágio, somente isso No meu carburador nessa parte, do lado da parte do anti-chama, só isso Aqui nós temos um carburador, esse que antigamente usava, né Só ver se consigo conectar aqui Essa peça aqui precisava ter, mas hoje vem vedado Antigamente tinha uma mangueirinha que saia daqui Mas aqui você pode vedar, pode tirar esse e pode vedar no seu Para você comprar no mercado livre aí, ou peças antigas aí De carburadores antigos, tirar e colocar um diafragma E aí você veda isso aqui, que não há necessidade, tá Antigamente se usava muito, né Naquela época era diferente, com os combustíveis, então Era outra burocracia, hoje não precisa mais disso não E nós temos aqui, você vê aqui no meu que está faltando isso aqui, essa mangueira Não precisa, pode estar eliminando várias mangueiras também O único que vai precisar aqui seria do avanço, do distribuidor Que é essa mangueirinha azul, ela fica conectada aqui Próxima do parafuso da mistura, que seria essa aqui Aqui nós temos a válvula selenoide tampada Que aqui antigamente tinha um fio azul, que seria para acionar a válvula selenoide Esse aqui, porém é colocado um parafuso com uma rosca E uma junta, para que não vaze combustível E aí galera, não precisa também disso aqui mais não Isso era antigamente, como o antigo carburador tem Como esse antigo carburador tem Porém isso aqui, já era no passado Isso aqui era questão de personalmente combustível Eu nem sei explicar direito, mas Era uma forma que o combustível era muito, não sei se era mistura E fazer um controle Eu até falei no canal uma época, mas eu me perdi agora Porém não tem mais a necessidade disso Hoje muitos carburadores já vem lacrados Isso aqui, para não utilizar Não há necessidade mais Devido a mudança de combustível, acho que na época era muito Não sei se era um combustível mais puro, sei lá E fazia queima E aí precisava dessa peça Hoje acho que tem mais álcool no combustível É mais ou menos isso aí Não estou muito ligado nisso não Mas hoje em dia não precisa A questão é essa E aí Já vem lacrado, não precisa E só isso Aqui vem a parte do cabo do acelerador Aqui você precisa do afogador, talvez comece a afogar Então é necessário você deixar De resto galera, só isso Não tem muita mangueira mais não O carburador é quase limpo E funciona bacana O carro acelerando, beleza De boa Sem precisar Nada dessas mangueiras Absurdo como tinha antigamente Hoje muitas pessoas já estão preferindo sempre O carburador mais limpo Sem esse tanto de mangueira Porque não há necessidade Tanto por dentro O bico injetou, injetando Os igrejas tudo ok E a válvula aqui do Segundo estágio está ótima Aí aqui do canis É bom ter Só para reduzir alguns gases Só isso Então Bacana demais aí Funcionando perfeito Espero que vocês compreendam E no caso aqui vem A entrada da mangueira de gasolina Essa aqui Mangueira de gasolina Somente isso Bacana Aí galera De estética o motorzinho Está meio feio Mas funcional Você pode olhar Tudo enxuto Não tem nada vazando Aqui nós temos O nosso alternador Está tudo ok Tudo seco Tem um pozinho Que como eu falo Onde é que eu morro Tem muita poeira Só um pozinho mesmo Nada Não tem vazamento Nas polias Não tem Muita gente está perguntando Se tem um vazamento Atrás do motor Seria O retentor do volante Que fica atrás do motor CHT Na parte No caso na parte de lava Lá atrás Tem um retentor do volante O meu estava vazando Muito óleo Ficava pingando Abaixo E aí Fazia Derramar muito óleo E também Pelos retentores Da polia Então está tudo seco Foi trocado tudo Resolveu tudo Isso aí Então Tem vazamento de óleo Muito vazamento de óleo Seria O retentor da polia Aqui embaixo Ou A capa do Do casco A junta Talvez Acabou Ou A junta Aqui do Das válvulas A junta Da A tampa de válvulas E também Temos o A correia de tensor Aqui Pode Vazar algum óleo Também Não No casco do motor Isso Ou o filtro de óleo Melhor dizendo Também Às vezes Costuma Quando o filtro está muito velho É bom você estar trocando Fazendo a troca de óleo E o filtro E é isso galera Essa dica de hoje É isso aí Beleza Mais um vídeo aí Alertando vocês Sobre Essa 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 Essas partes Das mangueiras Do carburador Valeu Até o próximo vídeo Um grande abraço Tamo junto Valeu Tchau Tchau